Estamos em contagem regressiva. Faltam apenas cinco dias para um momento histórico do país. Esperamos obter os 342 votos necessários para o impedimento da presidente Dilma. Mas nós não podemos vacilar. Precisamos estar atentos. E aí joga um papel fundamental cada um de vocês, cobrando os deputados que ainda permanecem indecisos ou naqueles contrários, denunciando as barganhas que o governo tem feito para tentar essa continuidade. Basta desse desgoverno. A presidente Dilma já não reúne nenhuma condição, nem moral, nem ética e nem política para continuar dirigindo esse país. Por isso, vamos marchar com a velocidade necessária para que no dia 17 de abril, no próximo domingo, possamos ter uma vitória maiúscula e afastarmos definitivamente o PT que tanto infelicita a nação brasileira.